Fala galera, tá fazendo a hora, beleza? Minha coluna hoje no Portal Jogada 10 vai falar de escolhas, sim, escolhas. Diretoria do Flamengo atual, que briga agora pela reeleição em dezembro, tem no seu rol de escolhas de técnico completamente aleatórias, sem nenhum nexo, talvez o nexo ou parecido seja a mudança do JJ para o Domi, mas depois daí também se perde. Mas vamos lá, no início, o primeiro técnico da gestão Landim foi a Bel, e contrata um monte de jogadores fantásticos, mas traz a Bel, que não faz nenhum sentido, porque é um técnico do válvula moçada, e se pensava que precisava de um técnico, ah, tem que botar esse time nos trilhos, tem que botar ordem, né? Não deu certo, não estava dando certo, ele pede para sair. E aí o Flamengo contra Jorge Jesus, totalmente a caso, dizem que foi Paulo Pelai que escolheu, que deu a ideia e acabaram aceitando da forma como foi. O Jorge Jesus traz sete profissionais, tem uma equipe grande, e que blinda o futebol para ele, ele pega a chave do futebol, tranca com ele dentro, fala, ninguém mexe aqui, isso aqui é meu. E aí dá certo, porque ele gere desde departamento médico até cortador de grama do CT, né? E é um banho de profissionalismo. E é algo que eu acho que a diretoria não aprendeu, né? O JJ deu o caminho, ele não aprendeu. Quando ele sai, não é culpa da diretoria, no caso, ele tinha essa cláusula de saída, ele sai para a Europa, tentou-se seguir a linha do técnico gringo, vai para a Europa, faz entrevista com vários, inclusive com o Carvalhal, que aceita e depois desiste por conta da Covid e da ideia familiar lá, que achava que não era a hora, e ele aceita, desiste, na verdade, agradece, mas desiste. Fala, meu, acho que faz entrevista com mais dois, mas acaba ficando com o Domi, o Meneg Torrente, que era a quarta opção. E aí tem tudo aquilo que você já sabe, chega aqui, no meio de uma pandemia, com um mês para treinar antes do Brasileiro, acaba não dando certo, não funciona com a equipe, tinha ideias boas, mas não conseguia rodar. E no futebol brasileiro, se você não ganha, você não serve. Ele acaba saindo, e aí volta outra vez totalmente aleatório. O Flamengo contrata o Rogério Senna, que é um técnico promissor, mas ainda não tinha passagem por nenhuma equipe grande, com um trabalho bom, na verdade, passou por Cruzeiro, até por São Paulo anteriormente, mas não tinha provado nada, estava com um trabalho bom no Fortaleza, que era uma equipe, vamos dizer, segunda linha, que está fazendo um bom campeonato brasileiro com o Voivoda, mas é um time que a gente diz ali, não é um time grande. E aí vem e surpreende, acaba tendo não muito bons resultados, mas surpreende a forma tática, inteligente e tal, mas tem problemas, principalmente substituição e leitura de jogo, que é o que os técnicos novos têm, não tem jeito, ele estava em construção ainda. Acabou, ganhou o Brasileiro, ganhou a Supercopa, ganhou a Estadual, mas aí acabou não seguindo, não estava mais agradando, sai e o Flamengo contrata Renato Gaúcho, que era o técnico que tomou um baile do JJ, time do JJ, na semifinal da Libertadores, tanto no Olímpico, na Arena do Grêmio, que talvez tenha sido o maior massacre que eu vi do time jogar, na casa do outro, o Flamengo dominou completamente aquele jogo, obliterou, só não ganhou, foi empate, mas, assim, teve, sei lá, fez quatro gols, um monte de dá no lado, enfim, foi um banho de bola, e na volta você já sabe aquele 5x0. E o diretor do Flamengo entendeu que essa pessoa, que toma um sacode do Jorge Jesus e que vem fazendo, não digo 19, mas é aquilo, ele joga Libertadores e Copa do Brasil, que só pensa em Copas, que serve para o Flamengo. E ele chega aqui, inicialmente, ok, vai bem, torcida, você anima, eu mesmo, falei, poxa vida, cara, será que esse cara vai trazer o Flamengo e o Jorge Jesus de volta? De repente ele tem gente a ponto de, poxa, olha, vou deixar vocês jogarem como vocês quiserem, tá beleza, galera? Então vou só aqui girar, mas não. O time vai derretendo, o time vai perdendo o pouco que ainda tinha de bagagem tática do JJ, depois do Sene, que ainda tinha. E o Flamengo, nesse momento, está numa condição que é eliminado da Copa do Brasil na semifinal pelo Atlético Paranaense em casa, toma um 3x0. Não vê, no segundo tempo até tem chance, mas é eliminado vergonhosamente. Toma um saco do Fluminense no sábado anterior, de 3x1, praticamente dando adeus ao brasileiro. ganha do Atlético de uma forma covarde, jogando atrás, esperando, dando a bola para o Atlético, isso no Maracanã, sendo pressionado no Maracanã, algo que quem é rubro-negro não pensa nisso. E agora, ontem, antes de ontem, digo, no jogo contra o próprio Atlético Paranaense, faz 2x0, mas depois toma um empate e é empurrado, amassado no segundo tempo, sem nenhuma condição tática, sem nenhuma criação, nada no segundo tempo. Não sabia o que fazer. Renato empilha um monte de defensores. O time termina com 3 laterais, 3 zagueiros e 3 volantes. E acaba tomando um empate merecidamente, inclusive. E aí eu falo de novo sobre escolhas. Será que essa diretoria não conseguiu enxergar, ou melhor, como ela consegue enxergar no Renato Gaúcho, que todo mundo sabia que ele era esse, esse técnico, com pouca bagagem tática, não digo que não tem, que é um vazio de ideias. Não, ele tem, mas é pouca. É simples, sabe? Eu faço a analogia do carivete suíço, o carivete suíço com dois, só com a lixa e com o palito de dente, sabe? Enquanto o JJ era aquele carivete suíço que tinha 75 ferramental gigante. O dele é muito fraco. Então, assim, e aí beira o amadorismo, porque foi baseado em que foi feita essa escolha, sabe? Então, assim, as escolhas dessa gestão do Landim são muito ruins desde sempre. E aí tem um outro problema. O que o Landim falou, no início ou na campanha, era que você teria os melhores profissionais em cada área. Não é o que acontece hoje. A gente tem profissionais saindo do Flamengo, profissionais questionáveis. É muito difícil, assim, a gente estar num final de mandato super vencedor do Rodolfo Landim, mas com um cenário assustador. O Flamengo joga uma final de Libertadores que ninguém tem segurança alguma desse time, nenhuma. rezando pro time estar 100% inteiro e aí jogando da individualidade e o pouco ainda que tem coletivo que trouxe de bagagem, tática de Jorge Jesus e Rogério. E aí rezar pra estar no dia bom, porque se tiver que fazer qualquer modificação tática ou qualquer alteração, não consegue. Então, assim, nosso momento é o momento do Flamengo totalmente incógnita, né? Sem segurança. O torcedor vai, eu vou a Montevideo, estou indo preocupado porque não me dá segurança nenhuma essa equipe, não a equipe como a equipe vencedora, mas com ideias táticas, com possibilidades, a gente não sabe. com um monte de problemas físicos, a gente não sabe se a gente vai ter o time inteiro pra jogar a final. Então, assim, além de praticamente ter preteria do brasileiro, Copa do Brasil esse vexame, então, o que parecia que podia ser um ano muito bom, pode ser um ano muito ruim, sabe? Então, assim, o momento que a gente está hoje é um momento assustador. E eu volto a falar, escolhas. A diretoria escolheu muito mal, né? Então, assim, tem que se pensar muito pro próximo ano. Provavelmente, o Landim deve ser reeleito, muito provavelmente, dificilmente perde essa eleição. Mas, assim, será que ele vai trazer os melhores de cada área para o futebol, principalmente, que é o grande carro-chefe? Será que vai ter o melhor fisioterapeuta? Será que vai ter o melhor fisiologista? Será que vai ter o melhor médico? Será que vai ter o melhor preparador físico? Entende? Entende? Você consegue entender a ideia? Sabe? Na minha cabeça, um clube que fatura um bilhão por ano não pode ter profissionais medianos. É para ter os melhores de cada área no Brasil. Ponto. E isso não é o que parece que está acontecendo. Então, é com muito pesar que eu falo isso, muita preocupação. E torcendo muito para eu estar errado e dar tudo certo em Montevideo. O Flamengo joga amanhã contra o Atlético Goianiense é praticamente eliminado do brasileiro. O Atlético Mineiro deve ser o campeão, infelizmente. Estamos dando para eles o título depois de 50 anos. O Flamengo tem culpa no cartório, sim. Não sei qual é o incentivo para jogar essa partida. Não sei também se valeria a pena de repente fazer um mescladão, jogar com reservão, já que a gente precisa recuperar esses jogadores. Não sei. Tudo é uma grande incógnia, sabe? uma grande incógnia. É isso. É preocupação, é muita preocupação que eu estou, muito aflito. Mas vamos seguir. A camisa, o manto, ele joga, como dizem. Espero que ele jogue, principalmente em Montevideo, se o Renato continuar. Ou a diretoria faz alguma coisa, tira o Renato agora e tem 20 dias para tentar alguma coisa que também não sei se faz muito sentido, se vai mudar alguma coisa também. Enfim, é isso. Beleza, galera? Até quinta que vem. Flamengo sempre. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto